Soldado é um dobro sem fim Sou de mãe de mais grande Mãe, eu consolo de ser filho Que está para a riba de boa, oh mãe Soldado é um dobro sem fim Sou de mãe de mais grande Mãe, eu consolo de ser filho Que está para a riba de boa, oh mãe Oh, já bravam que é negado Oh, já ninho que é de chavo Emborra pobre, tá malvo Pra morrer, foi terra de minha mãe Mãe, eu consolo de ser filho Com lágrimas na ódio da infronta O benção da companhão Que ainda não canta infronta Mãe, onde a peça não vou Com lágrimas na ódio da infronta Com o benção da companhão Que ainda não canta infronta Oi, te abra a banca, nega, bom Oi, nhaninho, cariçabo Emborra pobre, intama-alvo Pra morro, boi terra de minha mãe Oi, te abra a banca, nega, bom Oi, nhaninho, cariçabo Emborra pobre, intama-alvo Pra morro, boi terra de minha mãe Oi, nhaninho, cariçabo Só dá-lhe um dobro sem fim Sou de mãe de mais grande Mãe, eu consolo de ser filho Que está para a riba de boa Oh, mãe Só dá-lhe um dobro sem fim Sou de mãe de mais grande Mãe, eu consolo de ser filho Que está para a riba de boa Oh, mãe Oi, te abra a banca, nega, bom Oi, nhaninho, cariçabo Emborra pobre, intama-alvo Pra morro, boi terra de minha mãe Mãe, um dobro sem fim Com lágrimas na ódio Tá enfrentando O bênção tá acompanhando Que ainda não quer enfrentar Mãe, um tá pensar na boa Com lágrimas na ódio Com lágrimas na ódio Tá enfrentando O bênção tá acompanhando Que ainda não quer enfrentar Oi, te abra a banca, nega, bom Oi, nhaninho, cariçabo Emborra pobre, intama-alvo Pra morro, boi terra de minha mãe Oi, te abra a banca, nega, bom Oi, nhaninho, cariçabo Emborra pobre, intama-alvo Pra morro, boi terra de minha mãe Só daria um dor sem fim Sou de mãe de mais grande Mãe, eu consolo de ser filho Que está para a riba de boa Oh, mãe Sou da de um dor sem fim Sou de mãe de mais grande Mãe, eu consolo de ser filho Que está para a riba de boa Que está para a riba de boa Oh, mãe Oh, te abra a banca, nega, bom Oh, nhaninho, cariçabo Emborra pobre, intama-alvo Emborra pobre, intama-alvo Emborra pobre, intama-alvo Pra morro, boi terra de minha mãe Mãe, oi, intama-alvo Mãe, oi, intama-alvo Oi, nhaninho, cariçabo Mãe, oi, intama-alvo Mãe, oi, intama-alvo Mãe, oi, intama-alvo Mãe, oi, intama-alvo Que ainda nhancou-alvo Mãe, quanta pensa, natô Oi, intama-alvo Lágrimas, na ódio Tá enfrentando Oi, intama-alvo A pessoa, intama-alvo K elevou Que ainda nhancou-alvo Música Oi, te abra a banca negavo Oi, nhaninho cariçavo Emborra pobre tamavo Pra morrer Boa terra De minha mãe Música Só dar-lhe um dor sem fim Sou de mãe de Música 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 Música